A gente já teve o outubro rosa, o novembro azul e o dezembro laranja chega para alertar as pessoas para os casos de câncer de pele. A exposição ao sol sem proteção. A doença hoje representa 30% dos tumores malignos registrados no país. Mas a boa notícia é que também apresenta altos percentuais de cura se for diagnosticado precocemente. Há até bem pouco tempo, a recomendação era roupas leves no verão. Ninguém imaginava ver tantas mangas compridas sob o sol de Teresina. Você não sente calor com tanta roupa? Sinto sim. Sinto isso de calor, mas é um jeito de se proteger. Porque se a gente não se proteger, mais tarde, quando a doença vier, aí não vai ter mais jeito. A conscientização sobre os riscos do câncer de pele mudou os hábitos dos piauienses. E se pôr o corpo, só se for com muito protetor solar. No tempo que o seu Raimundo trabalhava na construção civil, não tinha isso. E já aposentado, uma mancha no braço o fez procurar um dermatologista. Automaticamente eu tive esse problema aqui, eu fui o médico, você pode estar sossegado, nada de pé quente, fica com medo, né? Mas é não pegar muito sol, dar um pouco nação para não acontecer, porque o sol provoca. A campanha Dezembro Laranja quer aumentar o nível de informação a respeito do câncer de pele e massificar as dicas de prevenção. Afinal, esse é o tipo mais comum de câncer, 25% dos casos. Descobrir cedo aumenta as chances de cura. Mas dependendo do tipo de câncer de pele, as células malignas podem se espalhar pelo corpo e atingir outros órgãos. Melhor evitar. José Antônio passa o dia no sol, trabalha no meio da rua. Para aliviar o calor dos outros, vende água de coco. Para manter a própria saúde, se cuida muito bem, com roupas fechadas e protetor solar. Aqui é quente, o manhã Terezinha é quente mesmo. Está quase 2 graus, né? Então é quente. Quem trabalha na rua sabe bem o que é esse calor de Terezinha e essa exposição ao sol. E a gente vai falar mais sobre isso com o médico dermatologista Lauro Rodolfo Soares Lopes, que está aqui comigo. Bom dia, doutor Lauro. Tudo bem? Bom dia, Ana. Tudo bom. E bom que a gente vê que pessoas que se expõem ao sol, que trabalham nesse calor causticante aqui de Terezinha, nesse sol terrível, mas já tem essa consciência da proteção. Usar luvas, usar mangas compridas, chapéu para se proteger. Isso é muito importante, né? É muito importante. A gente fica feliz de saber que nosso trabalho de conscientização está dando certo, né? Porque a população está muito mais consciente em relação a essa questão da exposição ao sol. E a exposição ao sol, é claro, é um dos principais fatores para o aparecimento do câncer de pele, especialmente daquela forma mais grave que é o melanoma. Isso. A gente está na campanha agora, né? A gente vai comentar aqui, do Dezembro Laranja, que tem o grande objetivo de ensinar a população a controlar o sol. Que não é só usar o protetor solar, mas usar artefatos que protejam a pele dessa radiação tão intensa que a gente tem aqui no nosso estado. E isso inclui uso de mangas compridas, de luvas, né? No caso, quem anda de moto, de capacete, de chapéu, sombrinha, como a gente viu na população andando, né? Quem trabalha no sol, sempre bem protegido. Então, essa consciência é o mais importante para prevenir, principalmente, o câncer de pele. E a prevalência desse câncer, doutor, com relação aos outros cânceres? A gente tem uma alta incidência de câncer de pele na população. É o câncer mais comum do ser humano, né? Em 2030, há uma previsão de 27 milhões de casos novos de câncer de pele no mundo. É um dado muito alarmante. E são três novos casos de câncer diagnosticado, né? É um caso a cada três minutos a gente tem um diagnóstico de câncer de pele. E morre uma pessoa por câncer de pele a cada três horas no Brasil. Olha só, e a gente imagina que é um câncer que não mata, mas mata sim, né? Mata sim, é. Uma forma grave da doença, inclusive, que pode levar à metástase e à morte. Isso. Existem dois tipos de câncer de pele, né? O não melanoma e o câncer melanoma. O câncer não melanoma, ele tem um prognóstico melhor. Já o câncer melanoma, ele é um câncer mais agressivo, né? Que tem um prognóstico pior. Esse câncer melanoma é o que mais mata a população. O melanoma é aquele da mancha mais escura, das bordas assiméticas, essas coisas que a gente... Aquele ABCDE, né? Que a gente ensina a população a reconhecer. O A de assimetria, o B de bordas irregulares, o C de cores variadas, o D que é o diâmetro que ele está aumentando, e a evolução que é sintomática, coçando, doendo, sangrando. Então, esse ABCDE é importante a população conhecer, né? Para reconhecer e procurar o médico nos sinais mais precoces. E a gente tem casos, inclusive, de pessoas que tem... A gente falava aqui agora há pouco, né? Por exemplo, se você tem manchas escuras, sinais que possam levar a ser sugestionados, que são o câncer de pele, por exemplo, nas costas, uma região que a pessoa não se olha. Então, outra pessoa também olhando pode ajudar muito a encaminhar o diagnóstico. É essencial. Muitas vezes a gente tem pacientes no consultório que nos procuram porque a esposa indicou, porque uma irmã indicou, porque ele olhou as costas dele e viu uma lesãozinha suspeita, né? Com esse ABCDE, indicou para o paciente procurar o médico. A Ingrid quer saber, doutor, se protetores solares a partir de 30 realmente protegem a pele e a partir de quantas horas precisam ser reaplicados? Um protetor 30, ele já é muito alta proteção, né? Se a pessoa tem dúvida de qual comprar, compra um 30. Mas é sempre importante procurar um médico antes para saber se é aquele protetor mais indicado, porque varia muito, né? Se é loção, se é gel, se é creme, se é uma pele mais seca, se é uma pele oleosa, se a paciente trabalha suando muito ou trabalha em escritório. Então, tudo isso é levado em conta na consulta na hora de se escolher o melhor protetor para aquele paciente, não só o fator. A Lúcia quer saber se carcinoma é um tipo grave de câncer. Carcinoma, na verdade, é um termo que designa vários tipos de câncer, né? Aí, como a gente falou, tem um carcinoma melanoma, carcinoma não melanoma. Então, o carcinoma é um termo genérico, geral. É um termo genérico. E é muito importante, então, sempre essa avaliação, especialmente as pessoas que têm peles claras, que moram em áreas de grande exposição, como é o caso do Piauí, que eu imagino que também tenha muitos diagnósticos dentro desses milhões de pacientes que o mundo vai ter aí nos próximos anos. Sim, esse tipo de câncer de pele é o mais comum. Eu queria agradecer ao doutor Lauro Rodolfo Lopes, que esteve aqui com a gente hoje conversando sobre câncer de pele.